Quem não conta histórias daquela Copa Paulista de 2007? Quem não se lembra daquele gol salvador do João Paulo aos quarenta e tantos do segundo tempo que deu o título ao Juventus? Bem-vindos, amigos do Manto Juventino, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma camisa histórica, a do último título do Juventus, a Copa Paulista de 2007. Vamos tirar aqui a faixa um pouquinho para ver o que tem aqui embaixo. Essa camisa não foi só utilizada em 2007, mas também foi em 2006 e em 2008. Foi fabricada pela finta e tinha como diferencial esses detalhes dourados aqui nas laterais e nas mangas e o distintivo no centro. Não foi a primeira a ter o distintivo no centro, não. Isso nós vamos ver em outros vídeos. Algumas camisas anteriores da Contes tiveram o distintivo no centro. Nas costas também o número era dourado, o que dava uma certa dor de cabeça para quem comprava a camisa, porque após algumas lavagens o número ia desaparecendo, ia ficando marrom, até sumir por completo. Mas aqui está preservada. Essa camisa de jogo foi utilizada pelo Valdir, que era o lateral direito do Juventus naquela campanha de 2007. Aliás, ele jogou no Juventus por mais outras temporadas também. O que distingue essa camisa de outras, desse mesmo modelo? Primeiro é a falta de patrocínio, né? Porque nessa temporada o Juventus já não tinha mais uma parceria com o Pão de Açúcar, que estampava aqui o logotipo do supermercado Comprei Bem. No Campeonato Paulista de 2007, o Juventus até utilizou alguns patrocínios, mas na Copa Paulista daquele ano não. O Juventus usou a camisa lisa, sem nenhuma marca, nenhuma estampa de nenhum anunciante. No ano seguinte, essa camisa foi utilizada apenas no segundo semestre, na Copa Paulista. No primeiro semestre de 2008, foi utilizada no outro modelo. E o que distingue essa camisa da camisa de loja? Quer dizer, a camisa de jogador, e a camisa que era vendida nas lojas, tinham algumas pequenas diferenças que nós vamos ver agora. Para começar, essa camisa aqui é de jogo, e nós temos aqui tanto o logotipo da finta aqui do lado quanto aqui no centro, eles são pintados aqui, são sublimados na camisa. E o distintivo bordado, ele é costurado na camisa. Se nós virmos do avesso, nós vamos ver que o bordado não é feito diretamente no tecido. Só para você ver o que eu estou falando, ó. Olha como que é aqui. E aqui é uma camisa que foi vendida nas lojas. Então nós temos diferenças aqui, que você observa que o símbolo da finta é bordado e não costurado. E o distintivo, ele é bordado diretamente no tecido e não apenas costurado nele. Isso aí dá uma diferença, que nós vamos ver no avesso, no conforto do jogador que utiliza, né? Nas costas, nas costas o número era dourado da mesma forma, não tinha nenhuma diferença com relação à outra camisa utilizada em jogo. Todos os outros detalhes são idênticos. Aqui estão as duas juntas. Outra diferença que distingue uma camisa de loja como a de jogo, dessa época pelo menos, é que as camisas de jogo da finta, obviamente, iam com a numeração até o 18, ou mais que isso, se fosse numeração fixa, e as de loja eram números 10, 7 e 9, geralmente, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, continue acompanhando o Manto Juventino para mais curiosidades e informações sobre o Juventus. Agora nós vamos comemorar o título O Juventus é campeão. Cláudio na bola, autorizado, levantou na área da confusão formada, vai sobrar para o João Paulo, bateu! É do Juventus! É do Juventus! João Paulo! É o gol do título aqui na rua! João Paulo faz o gol do Juventus! Calando a torcida do Linense! Calando o goleiro Juventus e acabou! Acabou! O Juventus é campeão da Copa Federação Paulista de Futebol! Campeão do Juventus!